Tudo bom, pessoal? Eu acabei de receber uma pesquisa aqui que coloca os principais, os estados americanos, na verdade todos eles, elencados do primeiro ao último, quais são os melhores estados para se fazer negócios. E aí a gente coloca uma série de métricas que são extremamente importantes, e eu venho falando isso há anos aqui no meu canal, e aqui essas métricas vão ser bem legais, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês olharem nessa pesquisa. Essa pesquisa reporta 24, mas já projeta para 25, então lembrem que nós estamos falando aqui dos números de 24 projetados para o ano de 25. Existem outras métricas aqui, de outras pesquisas que eu achei também, mas essa daqui eu achei mais simples, mais fácil e mais legal para vocês, inclusive com links para vocês clicarem e vocês vão olhar. Então, primeira coisa que eu acho que é super importante vocês olharem quando vocês vão para um lugar, muitas pessoas pensam, mas eu quero ver qualidade de vida. Bom, qualidade de vida, se você for para o meio de uma floresta, você vai ter qualidade de vida. Ninguém vai te encher a paciência, talvez os mosquitos, mas você usa um repelente, e ninguém vai te dar qualquer tipo de problema, ninguém vai entrar no meio da floresta para roubar a sua bicicleta parada na frente de casa, a menos que seja um chimpanzé. Então, não vai ter esse tipo de problema. Quando você vai para lugares muito povoados, é óbvio que você vai ter os problemas das grandes cidades. Se você escolher uma cidade um pouco menor, talvez esses problemas sejam um pouco menores. Se você escolher uma cidade muito maior, obviamente esses problemas vão ser ampliados pelo número de pessoas. Então, você precisa achar uma equação que seja bacana aí no meio para você se colocar. E não basta você chegar só naquele lugar e colocar o seu business. Por exemplo, se você sair de, sei lá, de Salvador, e for montar um negócio ali em Porto Alegre, o gaúcho que é super bairrista, você vai chegar ali com o seu sotaque de Salvador e vai querer fazer um negócio ali em Porto Alegre, onde o gaúcho, o bairrista, super fechado, super conservador, você não vai conseguir chegar ali e já começar a vender. Não vai. Eles vão querer saber quem é você, ele vai querer ver qual é a sua, o que você está fazendo, ele vai pedir uma indicação, uma referência sua. Em fora do Brasil é a mesma coisa. Se dentro é assim, imagina fora. Então, fora do Brasil, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver estados que são mais bairristas, você vai ver estados que são menos, estados que são mais abertos à cultura exterior, estados que são mais fechados. Então, essa pesquisa vai colocar bastante aqui para vocês. Eu vou falar os dez primeiros e se eu concordo com eles. Primeiro, Virgínia. Virgínia é muito bacana. Eu gosto muito da Virgínia. Acho muito legal, mas eu não acho que seja algo bacana para brasileiros. O grande problema ali é a diferença climática e a diferença cultural. O americano, nascido na Virgínia, e eu tive bastante contato com três muito próximos de mim, que eram da Virgínia, são ainda. Eles são bem bairristas. Eles têm uma cabeça mais fechada. Então, não sei se seria muito bom para brasileiros. Segundo, North Carolina. Sem dúvida nenhuma. Um lugar maravilhoso, sensacional, super receptivo, muito bacana. Eu acho que ali nós vamos ter uma força de trabalho, o que eles chamam aqui de workforce, que é a mão de obra em si. Eu não acho que é tão fácil você arrumar pessoas ali. Se você for abrir um negócio, talvez você tenha problemas para conseguir pessoas. Terceiro lugar nessa lista. Texas. Bom, sem dúvida, Texas está crescendo absurdamente. É hoje um dos estados que mais cresce, é onde tem mais investimentos, sem dúvida nenhuma, de longe. Então, todos os mega investidores estão colocando dinheiro no Texas. A gente vê crescimento e obra para tudo quanto é lado. Aqui chega, tem horas que até incomoda, de tanto que a gente vê, porque é poeira, é estrada duplicando, você pega trânsito por causa da estrada. É uma loucura. Mas aqui, como eles bem citam aqui nessa pesquisa, eu até fui dar uma olhada em um outro número ali, é o workforce. Aqui você vai ter muita dificuldade de achar trabalhador, pessoas para trabalharem no seu comércio. Por estar perto da fronteira, muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil você conseguir emprego aqui, não é por causa da legislação. Conseguir não. Conseguir emprego é fácil. Arrumar empregado é que é difícil. Porque muitos não ficam aqui por causa da legislação, muitos imigrantes acabam não ficando por causa da legislação, que restringe mesmo os ilegais. Então você acaba, essas pessoas acabam passando indo embora para outros estados. E aí aqui fica realmente um pessoal que é mais documentado. Você não vê muitos indocumentados aqui assim, abertamente, explicitamente, como você vê na Flórida, por exemplo, como você vê em Massachusetts, por exemplo, como você vê na Califórnia, por exemplo. Você não vê isso aqui. Eles são mais comedidos, eles ficam mais na deles ali para não chamar muita atenção. Então isso é capaz que realmente seja um problema ao workforce. Achar empregado aqui é muito difícil. Terceiro, Georgia. Georgia é um lugar muito legal. Eu gosto muito da Georgia. Acho que muitos brasileiros se adaptariam facilmente ali. Quinto lugar, Flórida. Sem dúvida, né? Flórida é o carro-chefe dos brasileiros. O brasileiro adora chegar e ir para perto do Mickey. Isso acaba sendo um problema também, tá? Porque você vai chegar ali, vai ter muita gente fazendo a mesma coisa que você, falando a mesma língua que você, e disputando o mesmo mercado que você. Então talvez aí seja um pouco mais complexo. Mas a infraestrutura da Flórida é, sem dúvida nenhuma, excelente. Minnesota, eu não conheço. Se eu falar alguma coisa para vocês, eu estou mentindo. Estive em Minnesota uma única vez. Não tenho muito o que dizer. Ohio. Ohio é muito legal. Tem muita gente indo para Ohio nesse momento. É um lugar onde você está um pouco mais afastado, mais frio e tudo mais, mas você vai ter muita mão de obra, principalmente se você for fazer uma fábrica, uma produção de alguma coisa. Ali você vai conseguir mão de obra boa, com valores legais e com uma certa quantidade. Vai ser bem bacana. Tennessee. Muita gente falando do Tennessee para mim nesse momento. Eu estive algumas vezes no Tennessee. Gosto muito do Tennessee para passar férias. Se vocês forem olhar o Jack Daniels, que é fabricado ali no Tennessee, ele é um whisky, entre aspas, é um bourbon forte para caramba, que na segunda dose você já está muito louco. E ele foi criado ali por um único propósito, porque ali é frio para caramba. Então, eu acho que muita gente acaba criando a expectativa do Tennessee, principalmente agora com as flexibilidades de legislação para médicos, enfermeiros, onde você não precisa mais fazer a residência. Eles estão abrindo realmente as portas, querendo realmente que as pessoas vão para lá. Eu acho que é muito bacana, mas lembra que tem essa questão aí do frio e tem a questão do bairrismo ali. Eles são bem fechadinhos para essa questão. Michigan. Michigan é muito legal, mas também é muito frio. Meu sócio, Robert, é de Michigan. Ele nasceu em Michigan. Ele mudou-se para a Flórida. 28 anos de idade, se não me engano. Então, ele tem 72. Então, assim, faz muitos anos que ele está mais para o sul, mas ele também vai muito para Michigan. A família dele é toda de Michigan. Então, eu já estive lá algumas vezes, inclusive, com ele. Amo Michigan. Acho muito bacana, mas também muito frio. Por último, Washington. Lembra que ele está falando aqui de Washington State. Ele não está falando aqui de Washington, cidade, DC. Ele está falando de Washington State. Então, ele está falando lá de cima da Califórnia, lá para cima. Eu acho muito legal ter muita gente indo para lá, principalmente empresas de tecnologia. Mas, é muito, muito, muito caro e muito frio. Então, lembrem disso. Certo? Vou deixar essa lista aqui completa para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar monstruoso aqui. Deu comentando cada uma delas para vocês. Mas eu acho que tem muitos dados ali que são importantes para quem está pensando em vir para os Estados Unidos. Dê uma olhada lá, porque ela tem muita coisa bacana. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.